Olá, boa tarde! Chama todo mundo, vai começar mais uma live da websérie Profissões de Futuro, edição especial essa semana falando sobre quem. Essa semana a gente vai falar sobre... Oi Lu, tudo bom? Essa semana a gente vai falar sobre a profissão de Personal Organizing. E hoje eu vou conversar com a Irene Loureiro, hein? Olha que coisa boa! Os pilares da organização. Oi Rê, tudo bom? Como você tá? E o bebê? Já nasceu? Tá pra nascer? Os pilares da organização. Vamos colocar aqui. Ai meu Deus, te escrevi direito aqui, ela vai entrar daqui a pouco. Deixa eu contar uma coisa pra vocês hoje que aconteceu comigo e que foi extraordinário. Hoje de manhã, eu fiz uma meditação, né? Falei assim, chame, você vai parar de correr atrás das coisas, agora você vai atrair as coisas que você quer pra você. E mentalizei. Olha, quando deu uma hora da tarde, deixa eu ver o que aconteceu. Recebi uma ligação e era uma coisa que eu queria muito, que já veio sozinho pra mim, não viu? Olha só, ela já entrou, vai pedir agora pra solicitar. Que bom que o bebê nasceu, tô com saúde e tudo. Oi Camila, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui animadas. Já estou. Pede, solicita pra compartilhar a tela, Irene. Vamos ver se aparece o pedido pra compartilhar a tela e a gente compartilha a tela aqui. Essa websérie, profissões de futuro, tem o objetivo de apresentar novas profissões, apresentar os emergentes top, os profissionais emergentes top e descontinuar novos horizontes aí pra quem tá pensando em agora, em escolher uma profissão ou pra quem tá querendo se reinventar na própria profissão, né? E personal organizer é uma que eu já tava investigando há algum tempo, eu vejo muito futuro e aí a gente tem que conversar com quem já tá aí fazendo o melhor. A Irene já tá há 13 anos aí com a empresa dela, com o personal organizer, ela é de Curitiba. Então, eu tô bem feliz que a gente conseguiu essa conexão aí e vou poder compartilhar esse papo com vocês. Não conseguiu, Irene? Talvez você precise sair e entrar de novo. Aí quando você entrar vai aparecer uma notificação pra compartilhar a tela. Quer fazer isso de novo? Então, pode fazer. Então, quer dizer que Regiane, o bebê já nasceu. Aqui eu tô falando com as amigas aqui que tão entrando. Coisa boa. O neném já vai ter uma boa história pra contar, né? Que ano você nasceu? 2020. Olha. Aliás, quero... Ô, Regiane, quero você no meu filme, Mulheres 2020. Dá esse depoimento. O filho bem esse ano. Aí ela vai entrar. Topa? Vamos bater um papo sobre isso? Irene! Oi, amore. Tudo bom? Que alegria! Ele não tava me dando a opção de compartilhar. Eu tive que sair e entrar de novo. Às vezes acontece. Quando duas ou três pessoas entram juntas, aí acontece isso. Que alegria ter você aqui com a gente nessa websérie mais que especial falando sobre profissões de futuro. E nessa edição especial falando sobre personal organizing. E aí, você tá em Curitiba, né? Tô em Curitiba. Sim, a Benfato tá aqui já há 13 anos. Mais de 13 agora. Agora entramos no 14º ano. Nossa, então... Pra nós não é do futuro. Pra nós já... O meu futuro já começou 13 anos atrás. Por isso que eu entrevisto os visionários. Os visionários são as pessoas que enxergam e que já fazem antes. E aí... E aí agora vou inspirar as novas gerações, né? Nossa, nem o Paulo. Esse trabalho é um trabalho que eu comecei na pandemia. Porque eu coordeno atualmente quatro projetos sociais. De formação de jovens pro mundo do trabalho. Os alunos de escola pública aqui de São Paulo. E aí com a pandemia eu fiquei impossibilitada de dar as aulas presenciais. E aí o meu trabalho é preparar eles pro mundo do trabalho. E eu falei assim... Como é que eu vou gerar um conteúdo pra eles que seja relevante, atual, né? Sim. E virtual. Aí eu criei essa websérie apresentando essas novas profissões, né? Profissões inovadoras. Uma nova perspectiva pra eles. Sucesso total. 50 episódios entregue, apresentado. Que começou a ajudar não só os dos meus projetos, mas jovens de vários projetos em todo o Brasil. E até fora dele, né? Então eu tive convidados de fora e tal. Foi bem bacana. E aí... E essa semana é uma semana de extras. Por quê? Porque eu estou focalizando personal organizing. Então, essa semana eu tô entrevistando as mais importantes profissionais pra descortinar esse universo. Não, só as pioneiras, as visionárias, pra descortinar esse universo. Pros jovens que estão nesse momento pensando quais são as carreiras possíveis e realistas, né? Porque assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente precisa falar de demanda. Eu vou ter trabalho? É isso, né? Não é só o sonho. Porque... Então, eu sou assim, trago muito pra realidade. Eu que sou uma caçadora de desperdícios, eu falei, não posso desperdiçar o tempo desses jovens, né? Então eu preciso entregar oportunidades concretas, por exemplo. Aí, pra inspirar, você precisa ir atrás de quem tá fazendo acontecer. Não de quem diz que é ou que não é, né? Tem uma coisa que é a teoria, outra coisa é a prática. E aí, eu tô muito feliz por essa conexão e a gente poder ir nesses 30 minutos que a gente tem pra poder falar a respeito. Eu sei que você tem outro compromisso, então eu falei assim, vamos encurtar aqui um pouquinho pra fazer. Primeiro, eu queria, Irene, que você contasse pra gente aí, como é que você começou nisso? Como é que você descobriu? A gente sempre gosta de ouvir as histórias de quando é que deu aquele... surgiu a ideia? Porque se a gente tá falando que agora é uma tendência e é uma coisa nova ainda, e você fala, puxa, já tem 13 anos. Então, quando é que esse sonho nasce? Conta pra gente, Irene. Os jovens com que você trabalha tem, em média, qual a faixa etária deles? Ensino médio. Eles estão a partir dos 15 anos. De 15 a 17 anos. Ensino médio. E também tem várias outras pessoas que me acompanham ao longo disso, que são pessoas que estão se recolocando, pessoas que estão se reinventando agora, pessoas que gostam disso, mas nunca tiveram coragem de investigar, né? E agora estão se permitindo aí com isso. É, por isso, eu perguntei isso por quê? Porque lá atrás, quando eu comecei, tinha um público bem específico que procurava o trabalho de personal organizer. Geralmente, era um público muito centrado em mulheres, que tinham entre 35 e 45 anos, tá? O que mudou de lá pra cá foi que hoje a gente tem uma faixa etária extremamente diversificada. Então, por exemplo, eu sou instrutora de qualificação para personal organizer da Organize Sua Vida, do programa Home Pro. Eu já tive alunos com 18 anos na sala e com 68 anos na sala. Então, esse clique, ele que foi dado lá em 2007, no meu caso, foi parecido com uma faixa do teu público, que é a história da transição, né? Então, eu tinha 41 anos quando eu comecei como personal organizer. Ou seja, eu já tinha passado para trás aí uma outra história de vida, uma outra atividade profissional que tinha se encerrado. Porque eu trabalhei sempre com implantação de sistemas de IRP. Em multinacional. Então, eu era empregada de uma empresa. Certo? Foi assim. Depois, eu comecei a trabalhar um pouco em consultoria, mas na mesma área. Mais ou menos uns 39 anos, eu encerrei e fiquei procurando. Aí, eu estava como se os adolescentes tentando entender, porque é isso que é importante eles ouvirem. Que em qualquer momento da vida, você vai ter transição. Não é só quando a gente é adolescente. Tudo bem. Com 41 anos, eu era mais madura. Eu tinha uma base, né? Para poder empreender. Mas, eu tive que começar a empreender. Eu só tinha trabalhado como empregada de uma empresa. E foi um amigo meu que me falou que talvez... Foi muito estranho, porque geralmente a história de outros personal organizers é assim. Ah, eu sempre sonhei com isso. é algo que eu adoro fazer. É na minha casa. Sempre foi muito organizada. As pessoas da minha família. Tudo... Ok. Mas, assim, eu nem pensava no assunto organização. Sério? Não. Não. Nada. Nem passava pela minha cabeça. Ah, vou trabalhar com organização. Eu nem lia sobre o assunto. Eu nem lia sobre o assunto. Não era um assunto... Aí, um amigo meu, sabendo que eu estava nessa transição, falei... Ah, eu quero... Eu queria... Assim, eu estava com quase 40 anos. Falei... Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Eu estou muito jovem, né? Eu tenho muitos anos pela frente ainda. Ele me ligou e disse assim... Irene, as suas características, a maneira como é tua casa, você... Sabe o que eu acho que você é? Você é uma personal organizer. Foi assim. E aí? Quando ele falou isso, o que veio na tua cabeça? O que você sentiu? Aí ele falou isso pra mim, eu falei que... Eu sabia, eu conhecia, eu tinha uma noção do que era. Mas eu não tinha... Eu não podia imaginar a amplitude de soluções que eu podia dar como personal organizer e que eu podia aprender e fazer. e principalmente como eu podia usar a experiência anterior que eu tinha. Porque isso é a grande sacada quando você está empreendendo. Às vezes as pessoas têm uma visão de empreender assim... Ai, estou cansada de ser nutricionista. Eu não quero nunca mais ter consultório, eu não quero falar desse assunto. Beleza! Só que às vezes numa transição você pode criar um negócio usando os seus conhecimentos. E aquilo se ressignifica. É uma outra maneira de olhar para o teu antigo conhecimento. Porque conhecimento não se perde. Ele muta. Por isso que a gente fala que é se reinventar, né Irene? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu, quando eu fui olhar o que era o processo de um personal organizer, o que ele fazia, eu me identifiquei. Aí sim que eu fui olhar para como eu era. Eu não me via como uma pessoa organizada. As pessoas que me viam. Entendeu? Ah, eu sou organizada. Tá bom, eu tinha a casa organizada. Mas para mim era natural isso. Isso, você achava que isso era normal. Para mim era normal. Eu não via aquilo que eu estava fazendo algo extraordinário. Óbvio que eu tinha um olhar para que... Eu sabia que eu era mais organizada que várias pessoas que eu conhecia. Mas eu não trabalhava muito essa situação. Só que com o negócio isso me chamou a atenção. Por quê? Porque eu sempre gostei o que eu queria. Eu queria trabalhar com gente. Porque é o que eu fazia. Então isso é importante para os teus adolescentes aí, o pessoal que está já vindo. Tem que ter uma coisa de autoconhecimento. Eu gostava de trabalhar com gente, lidar com pessoas. E eu gostava muito dessa questão de projetos em que eu visse o resultado mais rápido. Por quê? Eu trabalhei muito com implantação de sistemas. E isso me deixava agoniada. Por quê? Implantar sistemas de RP são projetos longos que podem te tomar 120 dias. Só a implantação. Entendeu? Na época era assim. E aquilo me consumia demais. Por quê? Porque eu queria eu queria ver o resultado. E como personal organizer dependendo do perfil do meu cliente que a gente tem que ver a velocidade da sua solução tem que estar compatível com o perfil do seu cliente. E as condições que ele tem para absorver essa mudança de hábitos. Mas eu sabia que eu poderia em uma semana mudar a vida de alguém. Em uma semana. Ontem eu tive um depoimento assim. Eu conversei com uma pessoa mesmo, era feriado, mas ela falou de como a vida dela mudou em uma semana. Por quê? Porque ela fez o desapego que você sabe muito bem sobre esse assunto. Você é muito mais mestre do que eu. Tinha a questão do desapego. Então foi assim. Agora, lógico, eu tive eu tive eu tive que desbravar eu e minha sócia Cristiane. Por quê? Eu procurava na internet personal organizer em Curitiba. Não existia. Eu procurava no Paraná. Não existia. Eu procurava em Santa Catarina. Não existia. Procurava no Rio Grande do Sul. Achei um. Aí eu encontrava organizadores profissionais em São Paulo e Rio. Qual foi a minha a minha solução naquela época? Minha e da Cris. A Cris está aí. A Cris Rebeiro que está dando um tchauzinho. Oi, Cris. Beijo. Ela que está aí. A gente teve que se qualificar. porque eu precisava entender um pouco mais sobre o processo e eu precisava me conectar com outras pessoas que estavam passando por aquilo. Que também queriam aquilo. Então, essa é a grande sacada também. Às vezes você quer empreender mas empreender sozinho em quatro paredes tendo ideias. Às vezes você precisa se conectar com outras pessoas. porque isso é gás também para você. Isso é gás. Irene, você falou uma coisa muito importante. Eu como caçadora de desperdícios então as pessoas eu falo sobre o motainai e aí ajuda muito para você no desapego. Porque ao invés de falar de desapego eu falo eu quero ser não, a gente combina vamos fazer uns casadinhos? A gente faz uns casadinhos olha que coisa boa porque ao invés de falar de desapego quando eu entro com o motainai a pessoa fala agora eu quero ser digna de tudo que eu tenho. Então aí já entra a partir do desapego mas aí eu como eu apresento o conceito a partir dali ela já sente o desejo de desapegar não por causa do desapego mas porque ela quer ser digna daquilo e aí o passo de limpeza e organização faz sentido para ela e aí ela vai naturalmente porque às vezes o que a gente tem uma dificuldade de sensibilizar as pessoas porque eu tenho o processo mas aí você tem que sensibilizar ela para ela querer fazer e aí acaba ficando parte do seu a minha parte é fazer a sensibilização ponto e aí como ela vai fazer aí entra o seu por isso que a gente por isso que eu me envolvi muito com o Personal Organizing que eu falo gente tem tudo a ver com o meu trabalho porque ele complementa ele complementa e você falou uma coisa muito importante por isso que eu estou falando eu estou divulgando e estou falando muito sobre o sétimo congresso internacional de Personal Organizing Brasil que você inclusive é uma das palestrantes e está desde a primeira edição é porque é justamente isso é verdade você é a fundadora com a fundadora está desde a primeira edição porque eu acho que é assim ah eu quero fazer tal coisa então você tem o sonho para não desperdiçar isso a gente precisa estar dentro de um grupo que também tem o mesmo sonho para a gente trocar aprendizado para a gente aprender para a gente poder se apoiar porque assim empreender uma coisa nova porque o Personal Organizing é uma coisa nova tem gente que não sabe se PO é de comer ou de passar no cabelo quando você fala assim ah o PO você vai no POB não sabe o que que é quando você fala PO é o que que é PO que você está falando aí no seu Instagram eu falei o Personal Organizing você não sabe o que é não olha quantas pessoas falando que não sabem o que é isso e aí quando eu falo mas você sabe o que faz uma Personal Organizing ela fala assim ah eu sei eu já vi é que aprendi a dobrar roupa ai é triste essa parte é triste é por isso que nós temos que fazer tantos eventos é por isso que eu sempre aceito qualquer tipo de convite pra é live entreguer por quê vamos supor a a Benfato Organiza ela se consolidou em Curitiba tudo bem hoje eu tenho uma certa autoridade mas eu tive que trabalhar um monte pra isso e não adianta porque ele tem que continuar falando sobre o assunto a todo momento a gente tem que educar o público porque o público tem que ele tem que começar a entender que o Personal Organizer ele não é um organizador de armário entendeu? é uma coisa muito mais complexa armário no meio do caminho vai entendeu? assim como você né quando você tá aplicando o seu método o que você encontra no meio do seu caminho? armário mas a gente não pode falar que você trabalha com não desperdício das coisas do armário não ele é muito mais amplo imagina então não é isso até porque nós temos Personal Organizer por exemplo eu organizo processos por exemplo uma das prestações de serviço que a gente tem é reorganizar a rotina doméstica eu tenho colegas que fazem pós-luto eu tenho colegas que fazem organização digital que é sincronizar o seu ambiente smartphone e notebook entendeu? usando ferramentas de produtividade então o Personal Organizer ele ele organiza espaços não só físicos como processos também mas é normal isso Tiem porque toda toda atividade nova ela passa por isso vamos lembrar do que passaram os Personal Trainers no começo da vida de quando eles surgiram o Personal Trainer era visto como uma atividade para a elite era como um prestador de serviço para a elite né algo até supérfluo que era ligado a beleza do corpo olha olha o que que o Personal Trainer teve que passar vinte e poucos anos se passaram ó vinte e poucos anos se passaram porque eu lembro porque eu era ainda bem mais jovem quando surgiu o termo Personal Trainer olha o que esse profissional teve que passar para hoje a gente entender a importância de um Personal Trainer na sua vida em todos os sentidos de qualidade de vida e nós Personal Organizers vamos passar por essa mesma estrada essa é a estrada que a gente está trilhando por isso essas lives tão importantes como essa websérie que eu estou fazendo que é justamente para descortinar esse universo já para todos mas principalmente para essa nova geração para ela já estar ciente e ter tempo de poder para a gente poder apresentar a oportunidade que tem uma vez por ano do congresso e a gente tem esse congresso internacional agora que vai ser do dia 17 ao dia 23 porque é lá que a gente vai beber da fonte de pessoas sérias de um mercado emergente para poder se relacionar porque o que que acontece você precisa estar dentro desse universo ah eu estou aqui numa cidadezinha do interior como é que é não tem mas agora é tudo online então você vai participar assiste são 60 palestrantes ali não eu estou dentro eu sou aqui por muitos anos há mais de 10 anos não importa que você está no interior eu tenho alunos dentro do programa Home Pro que são do interior mesmo e eles estão trabalhando com personal organizer agora eles estão eles estão eles têm hoje a mesma situação que eu tive 13 anos atrás quando eu estava na capital Curitiba eles vão ter que passar pelo mesmo processo que eu passei as pessoas vão ter que primeiro entender para depois consumir que é a coisa de semear para depois escolher né e sabe o congresso faz demais a gente acabou de fazer um teste na plataforma agora há pouco e aí eu estou falando quem está assistindo quem está pensando nossa será que esse negócio é interessante gente a melhor coisa para vocês fazer é participar do congresso porque ali você vai ter um panorama geral e falar assim não isso aqui é para mim ou isso aqui de repente não é mas precisa ter uma fonte confiável para vocês e é a grande oportunidade que vocês têm por isso que a gente está fazendo essa sensibilização porque assim muitas pessoas insatisfeitas com a carreira insatisfeitas com o trabalho eles falam assim ai quando eu me aposentar quando eu tivesse dinheiro gostaria de fazer o que eu gosto eu falo mas o que você gosta de fazer e aí eu trabalho muito com essa coisa do desperdício eu acho que o talento que a gente tem a experiência as pessoas estão desperdiçando muito isso porque elas falam que isso não dá dinheiro que isso não dá status e eu falo gente nasceu para ser feliz então quando a gente encontra pessoas que encontraram a felicidade encontrando o seu talento e hoje estão tendo sucesso quando sendo remuneradas você faz tão bem Irene o que você faz que as pessoas querem pagar para você continuar fazendo porque é muito bom o que você faz e aí eu acho que a gente atinge o sucesso né mas assim o que você tem que o empreendedor ele tem que ser persistente né a gente não pode insistir em erro em fazer sempre a mesma coisa criando um resultado diferente mas você tem que ser persistente em 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 tentar corrigir refazer tentar de novo corrigir essa persistência é importante porque eu ouvi não da minha família que a minha família ela 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 me apoiou bastante mas eu ouvi sim de uma conhecida minha dizendo você vai colocar um avental e organizar o quarto dos outros como se eu tivesse com alguns parafusos soltos da minha cabeça diminuindo a sua atividade né diminuindo então aí mas eu não eu falei não eu sei onde isso pode assim eu sei onde isso vai dar né eu sei que isso pode dar em algo muito bom óbvio que nem os meus maiores delírios lá em março de 2007 eu poderia imaginar que eu seria instrutora é que eu ia participar de um congresso que isso não isso eu não consegui enxergar em momento algum assim é mas eu conseguia enxergar que isso era uma necessidade eu via eu via eu via assim as pessoas e não mudou só piorou na pandemia aconteceu uma coisa interessante eu já fiz alguns aulões né porque de vez quando eu faço alguns aulões justamente para esclarecer né a gente faz muito esse trabalho como você está fazendo a gente faz alguns webinários onde a gente chama realmente o público para entender o que a gente faz e em algum desses aulões aí que eu que também a gente está fazendo durante a pandemia a gente faz um por mês né um grande aulão aí fica sabendo pelo Instagram da bem fato organiza não eu faço a gente faz pelo através dos webinários da organize sua vida ai gente então tem que procurar organize sua vida para estar seguindo uma vez por mês tem tem que seguir a organize sua vida tá uma vez por mês a gente faz aulão às vezes a gente vai para um tema específico o que que é a finalidade do aulão explicar como está o mercado de novo falar o que o personal organizer faz as suas características assim parece repetitivo mas não é porque a cada aulão a gente tem às vezes trezentas quatrocentas pessoas nesses aulões entendeu uma boa parte daquelas pessoas que estão lá elas só só enxergam o personal organizer através do programa Santa Ajuda por exemplo eles só conseguem enxergar o personal organizer organizando armário de roupa né é ou organizando armário de roupa ou mais pelo estilo Santa Ajuda que é sempre lidando com pessoas com muita desorganização e aí quando eu conto pra eles e depois já dentro do programa onde a gente faz estudos de caso reais que a gente mostra pra esse aluno ó nem todos clientes seu é bagunceiro existem vários outros motivos pra uma pessoa te contratar vários outros e ela não tem que ser desorganizada para contratar um personal organizer muito pelo contrário geralmente por exemplo o meu público o público da Bem Fato Organiza ele não é de pessoas bagunceiras e desorganizadas é um ou outro cliente que eu vou encontrar que é o bagunceiro clássico sabe aquele lá que é o é o clássico né é bem da televisão você entra na casa dele tá tudo virado mesmo e é isso aí mas você quer saber que esse é um percentual muito pequeno dos meus clientes o perfil da grande maioria o perfil do meu cliente por exemplo a gente acaba trabalhando os perfis que você quer alcançar né a gente trabalha com pessoas que entendem a importância da organização são organizadas inclusive no seu trabalho bastante organizadas tá mas elas estão vivendo um momento da sua vida onde elas precisam de um profissional por quê? porque como ela é organizada ela precisa de alguém que entenda entre em sintonia com ela pra conseguir colocar em prática isso na casa dela porque ela não tem tempo eu lido com pessoas que não tem tempo ela precisa dos nossos braços ela precisa da nossa mente pra colocar naquele momento da vida dela a casa andando e ela tem condições de manter depois entendeu? Maravilhoso essa ideia também um pouco engessada de que o personal organizer atende pessoas que são desorganizadas isso não é uma verdade isso não é 100% verdadeiro a gente trabalha com pessoas que também almejam produtividade é diferente é diferente entendeu? Irene como um papo cura um bom papo cura várias crenças mas tem uma olha eu sei que muitas crenças é mas tem uma coisa que eu quero estamos bem estamos bem vamos lá é que a japonesa quer ser bem pontual não quero te prejudicar tem uma coisa que eu quero muito investigar que me chamou muito a atenção no seu trabalho que eu vi no site que você dá cursos dentro de condomínios pra para as empregadas domésticas pra caixoneiro pessoal que presta serviço dentro dos apartamentos que faz a parte da limpeza eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso isso me chamou muito a atenção depois eu falo a conexão disso com o Motainai que eu já vi esse desperdício muito grande e aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse trabalho que você faz que eu achei muito interessante como que começou a Beifato não é pioneira em dar treinamento pra empregada doméstica imagina de forma alguma isso já existia muito antes do personal organizer aparecer no Brasil a gente tinha escolas a gente tinha entidades que davam treinamento pra empregada só que quando a gente começou quando foi mais ou menos perto de 2009 a gente começou a ter uma demanda os nossos próprios clientes eles vinham na gente e falavam assim dá pra você dar um toque pra minha funcionária sobre essa questão aqui que você falou do sabão na roupa que a roupa tava amarelada porque usou muito sabão ah, dá pra você dar um toque pra minha empregada como que passa a roupa mas sem demorar tanto dá pra você dar um toque pra minha empregada aí eu comecei a falei assim pra Cristiane Cris peraí peraí tem um problema aqui eu fui olhar pra Curitiba eu só tinha um um lugar em Curitiba que era da nossa querida Zilda Arnes que fazia o treinamento de empregada entendeu? e não tinham escolas as escolas às vezes eram as agências que recrutavam empregados domésticos eles faziam alguma espécie de eles faziam algum tipo de treinamento aí a gente começou a perceber que isso era um buraco também tinha essa deficiência porque a empregada doméstica ela viveu essa mesma transformação que às vezes a a geração anterior a minha viveu porque eu faço parte de uma geração que a gente ouviu muito que você tem que ser independente oi Drica o pessoal tem aluna entrando aí alunas do Gome Pro tem várias eu já vi algumas passando aí é é a gente ouviu muito assim não a gente tem que trabalhar fora a gente tem que empreender a gente tem que ser independente a gente tem que fazer isso e tem que fazer aquilo e o que que aconteceu? aconteceu uma coisa muito louca com as famílias brasileiras com algumas com as mulheres de alguma geração foi colocado na cabeça delas que fazer tarefas domésticas ou conhecer sobre tarefas domésticas não era bacana porque senão porque como vai ficar tua postura de mulher independente se você sabe passar roupa não isso é coisa de dona de casa eu não eu trabalho fora mas a empregada doméstica também viveu isso porque ela são as gerações entendeu então a gente começou a ter uma geração de empregadas domésticas que assim como algumas gerações que vieram depois da minha de pessoas que não sabem fazer tarefa doméstica homens e mulheres eu estou falando entendeu só que aonde isso afeta a empregada doméstica se ela também não foi orientada ela não recebeu essa formação ela quando vai trabalhar como empregada doméstica ela não sabe fazer não sabe porque ninguém ensinou ninguém ensinou assim como algumas gerações de mulheres que estão vindo depois da minha também não aí a gente ficou com dois problemas o empregador não sabe e a empregada também não aí o que que a gente resolveu fazer algo mais personalizado então a gente começou a ir na residência do cliente e treinar a empregada dentro daquela realidade daquela família e observando o contrato de trabalho que ela tinha com a família porque cada empregada tem um contrato de trabalho diferente com o seu empregador tem empregadas que vão cozinhar tem empregadas que não vão cozinhar tem empregadas que vão ficar parte do tempo na casa cuidando do filho do empregador e depois ou seja como que você vai organizar uma rotina pra tantas variáveis a única forma de você organizar uma rotina pra tantas variáveis é fazer isso personalizado e acabou que a gente assim a gente mirou numa coisa e acertou em várias outras aí que vem a história do desperdício quando você faz uma reavaliação de rotina você não está só vendo o processo você está vendo o espaço de trabalho do empregado o utensílio que ele usa o produto que ele usa o método que ele usa então quando você organiza espaço realinha método e avalia o produto e o utensílio você diminui desperdício você falou tudo que eu vou te contar aqui como é que porque que eu fiquei tão encantada com o seu serviço de preparar elas que eram dos sonhos que eu tinha então vamos lá eu já fui dessa geração minha mãe mãe de quatro filhos né uma família muito humilde então ela era dona de casa papai o provedor e ela cuidava da casa e dos quatro filhos um quintal enorme dois cachorros e a com o pé nas costas aquela mulher que vai e faz eu cresci vendo isso e aí quinta-feira era o dia da limpeza eu tinha que ajudar a minha que a gente não tem empregado a gente ajudava na limpeza de casa e assim era muito ruim porque a minha mãe é muito exigente eu falava mãe eu não quero limpar isso não porque eu falei assim eu vou estudar a minha mãe fazia limpar lembra do esfregão é que você é um pouco mais nova você lembra daquele esfregão de chão pesado é que você é mais nova do que eu não eu já era enceradeira mas eu falava eu já peguei enceradeira eu peguei antes da enceradeira antes antes da enceradeira não a gente odiava né Irene eu falava assim mãe eu vou estudar eu juro pra Deus que eu vou estudar pra eu trabalhar e eu ter dinheiro pra pagar uma empregada pra fazer isso porque eu não vou fazer isso e a minha mãe falava assim filha pra você ter uma empregada você vai ter que orientar ela tudo bem que você não vai fazer você precisa aprender e aí ela me fez aprender eu lembro assim que depois que terminava a limpeza ela falava assim agora você vai lavar todos os panos de chão e vai ficar tudo você tinha que ter essa regra e eu odiava aí passa a história eu vivo essa vida aí de ter empregada tudo e vou e falei acabou graças a Deus quando vem pra mim eu sou hoje uma caçadora de desperdício e tudo mais é porque eu passei perrengue da vida eu passei por maus bocados e fiquei sem nada zerada eu falo gente não pode desperdiçar nada também teve esses momentos da vida que aí você vai corta, corta, corta eu falo assim não eu vou cortar o carro vou cortar a empregada vou ter que me virar mas aí nesse momento que eu assumo a casa já com o conhecimento que eu tinha uma pessoa estudada que já vai comecei a falar ah então agora eu vou limpar a casa aí o que eu observei quando a empregada saiu e aí eu assumo a limpeza a organização da casa os materiais de limpeza duraram três meses e eu conseguia limpar a casa em meio período ou seja antes tinha um período eu comecei a observar que algumas coisas aí o pessoal fala gasta muito só que eu nunca dei treinamento pra minha empregada você entendeu? é isso que é bacana você tá falando porque eu nunca tinha dado eu falei assim eu não tinha como fazer porque a gente não é uma mania é uma história que eu sempre falo pro empregador escuta você tem responsabilidades que são suas como empregador você que tem que dar condição do seu funcionário trabalhar bem não é o contrário não é ele se virar pra tentar trabalhar bem dentro de um cenário que não é favorável a ele isso mas eu senti isso na pele é o contrário você tem que dar o cenário favorável então quando a gente treina empregada a gente olha se tem o produto adequado se tem utensílio adequado se tá porque como que você quer que uma pessoa trabalhe bem se ela não tem orientação e o cenário a casa preparada pra aquilo gente eu vou indo em casa que a tábua de passar roupa tá quebrada há meses o ferro não tem manutenção eu já fui em casas que a pessoa não quis colocar um varal pra estender de forma adequada a roupa porque disse que ia ficar feio no quintal ia estragar a decoração o paisagismo é aí reclama que põe na secadora e o lençol sai todo amassado então eu entendo isso e aí eu comecei a investir em equipamentos de limpeza mais caros porém muito melhores por quê? porque ele facilitava muito a minha vida só que antes quando eu não estava naquele lugar eu falava assim nossa imagina que eu vou comprar um negócio desse pra empregada usar eu não tinha essa ideia quando eu me coloquei nesse lugar porque eu tive que passar por essa situação mudou completamente e quando eu falo de desperdício eu falo gente essa experiência que eu tive com relação a minha casa e hoje eu acho que a gente precisa investir em bons equipamentos bons produtos e treinamento e aí eu falo quando a gente fala é e quando a gente fala de profissão é uma profissão e a gente precisa profissionalizar então assim não é uma coisa não tinha mais que fazer eu vou fazer isso diga ó às vezes você vai pensar é lógico tem aquelas pessoas que elas estão como empregadas domésticas elas não são essas pessoas elas é muito diferente extremamente diferente então a gente também tem que entender que a pessoa que está com uma empregada doméstica porque aquilo é passageiro na vida dela ela não vai absorver esse treinamento da mesma forma aquela pessoa que se enxerga como um profissional da área ó a minha amiga da casa Ruggieri tá aí que é de Nalva ela tá falando da história da tábua de passar eu já eu não sei quantas vezes a minha sócia aqui em Curitiba já teve que comprar a tábua de passar você vai na casa as pessoas não tem tábua pra passar a roupa entendeu então assim a empregada que ela se vê como uma profissional da área quando ela recebe esse treinamento por que que ela vai se enxergar porque vai mudar a vida dela também e ela se sente valorizada respeitada ela vai recebendo informação que não vai só diminuir desperdício da casa do empregador vai diminuir da casa dela quando ela aprende a organizar uma gaveta de roupas a dobrar pra ganhar espaço esse aprendizado ela vai colocar na casa dela então isso é que é bacana isso é que é bacana o empregador e a empregada a gente tá lá com o personal organizer pra fazer que esse olhar dos dois se conectem às vezes eles estão completamente desconectados e um insatisfeito com o outro né porque o empregador ele tá vivendo parecido com o que você falou né o que que você falou agora a pouco ah eu não vou comprar esse equipamento aqui porque é muito caro né mas quando você se colocou executando a tarefa você entendeu porque gente qual que é o maior problema hoje de treinamento de empregada é a empregada cair no apagar incêndio ela faz todo dia a mesma coisa por quê porque como ela não tem equipamento produto e não tem treinamento ela repete e repete e repete aí não sobra tempo pra fazer aquilo que o empregador reclama ah ela não arrastou a cama ela não limpou em cima do lustre e ela não foi por quê? porque ela faz todo dia a mesma coisa Irene olha que coisa maravilhosa essa nossa live e a gente tá desmistificando uma coisa incrível muita coisa eu tô feliz porque assim eu vivi isso na pele e aí quando eu faço palestras né nas empresas nos condomínios que seja as pessoas começam a perceber e falam assim mas é isso só que agora tem você eu falo gente olha o próximo passo agora porque agora é ensinar mas a partir deste lugar onde todo mundo já compreendeu que se não fizer isso tá desperdiçando quem perde todo mundo perde todo mundo perde e quando a gente investe junto todo mundo ganha e aí sim hoje não dá mais pra desperdiçar nem tempo nem dinheiro nem os contatos porque pra você contratar uma pessoa pra trabalhar dentro da sua casa é um trabalho e depois sim entendeu e simplesmente pra ficar trocando isso é um desperdício eles ligam eles falam eu não quero trocar as pessoas não querem porque dá muito trabalho e às vezes as pessoas que decidem eu gosto de cuidar da casa eu quero trabalhar e a gente precisa valorizar que todas as profissões são dignas a gente tem essa ideia de que é um trabalho doméstico é um trabalho menor porque nós somos uma sociedade escravocrata que vem da escravidão e que colocou embutido isso como uma coisa esse olhar tem que mudar o empregado doméstico ele tem uma importância absurda dentro do contexto da família brasileira se não fosse pelos empregados domésticos muitas mulheres não poderiam não teriam êxito nas suas carreiras que tiveram se não fossem os empregados domésticos as ajudando então o empregado doméstico ele é de suma importância para a família brasileira principalmente para a família classe média você falou tudo então achei muito importante de novo quero agradecer aqui nos momentos finais olha vamos fazer um casadinho se deixar a gente faz uma live de duas horas que a gente ia ter assunto não vai ter a gente tem que fazer um casadinho para falar sobre moter personal organizing pode me chamar aí num desses num dos eventos aí que eu eu aceito com certeza nós vamos esperar passar um pouco essa pandemia e ver se a gente consegue fazer eu achei muito interessante também essa unir isso achei extremamente interessante acho que isso também não é divulgado da maneira como deveria porque até eu tive que dar uma consultada um pouco para entender ué estou falando a verdade eu podia mentir mas ó mas eu tô falando aqui eu sou a única o Brasil aqui quem tá quem tá falando sobre esse conceito aqui trabalhando só nisso há mais de 10 anos sou eu eu preciso trabalhar mais me ajuda você tá que nem eu 13 anos atrás a gente tem que se unir tem que se unir tem que falar eu tô a 3 eu tô a 10 mas agora a gente se encontrou é a gente se encontrou a gente se encontrou e juntas a gente vai eliminar muitos desperdícios trazer mais alegrias né e uma coisa que eu sempre falo com o Motarnay é eu vou sujar menos do que limpar mais sabe é um dos princípios que eu uso sujar menos é melhor do que limpar mais e aí tem o Motarnay e ele consegue entender isso e aí todo o resto faz sentido é nesse lugar onde a gente se conecta e se junta por isso gente convidar todo mundo quem ainda não não tá fazendo parte vem participar do congresso olha aqui quantas pessoas maravilhosas nesse congresso internacional sigam a Organize Sua Vida que nós damos aulões uma vez por mês mas quem não tiver o congresso tá com uma coisa muito bacana eu acho que até hoje ou amanhã mas pra quem tá às vezes com o dinheirinho um pouco curto não dá pra investir no valor total do congresso eles estão fazendo a opção de um dia 99 reais a gente dizer que o congresso não tá dando oportunidade pra todo mundo olha tá dando pensa agora eu não tô com muito dinheiro tá você pode participar de um dia só com palestras ao vivo e vai poder fazer network a ferramenta você vai poder fazer networking lá dentro entrar na feira Organiza Brasil durante o ano todo ou seja tudo vai ficar guardado lá as salas os contatos e a gente vai poder ficar o ano todo virtualmente interagindo com todo mundo vai ser a primeira vez que isso vai acontecer porque antes o evento era pontuizinha e acabava e agora não ele vai ficar durante um ano sempre teve oportunidade do gravado né por exemplo você ia pro congresso presencial mas você sempre recebia essas palestras gravadas de novo por quê? porque como ele aconteceu simultâneo como que era o presencial é simultâneo então se você tá assistindo uma palestra você não tá assistindo a outra então você recebe esse ano também vai ficar gravado só que não só que não é assim ah eu assisti a aula lá no dia 22 ah não vou assistir porque vai estar gravado mas a gravação é só depois que você só recebe a gravação depois que termina a feira quer dizer o congresso e a feira organiza Brasil ó pra quem ainda tá eu quero dar só um passo menor agora eu quero entender então participa da feira porque a feira é 100% online e gratuita e lá também vai ter a gente vai ter algumas palestras e você vai e você vai poder interagir com os expositores isso é isso que eu tô falando a interação com os expositores e com as outras pessoas vai ficar ali aberto durante o ano todo a feira a feira organiza Brasil vai estar aberta pelo aplicativo exatamente interagir com os expositores de vez em quando pode ser que apareça algum evento uma live alguma coisa então assim de repente é interessante pra quem tá pensando em ser personal organizer mas ai não ou só gosta de organização não quer ser personal organizer quer aprender um pouquinho descobrir se aprimorar se cadastre pra feira organizabrasil que é organizabrasil.com.br se cadastre e a gente tá eu tô com cupom também de desconto bem fato também tá entre em contato com a gente que a gente libera os cupons ai tem desconto pra quem sim ó eu não sei que horas vai ser o meu sorteio vai ser agora a tarde mas eu tô sorteando lá no instagram da bem fato eu tô sorteando uma inscrição ouro é hoje o sorteio olha é uma inscrição ouro pro congresso se você for agora no instagram da bem fato cumprir as regrinhas lá que é que é curtir a foto oficial marcar três amigos seguir a bem fato você tá concorrendo a uma inscrição ouro para o congresso gente o sorteio vai ser agora a tarde então ó corre tá bom irene grata foi maravilhoso com gosto te quero mais me convida que eu participo da sua menina eu tenho segundas com a bem fato ó eu vou te chamar em algum momento eu vou te chamar foi um prazer falar com você tá bom muito obrigada um beijo gente tchau tchau até amanhã amanhã tem outro hein tchau tchau a próxima tchau 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 O que é isso?